Olá, nesse vídeo tutorial vamos aprender a configurar o acompanhamento de conclusão, que é a possibilidade de acompanhar as atividades realizadas pelos alunos de uma forma prática, tanto pelos professores quanto pelos próprios alunos. Então, no Moodle do IFES, esta configuração já está automaticamente ativada. Isso significa que qualquer atividade ou recurso que eu inserir aqui na minha sala virtual já virá com uma caixinha ao lado para que o aluno possa marcar ou não como concluída essa atividade. Mas eu também posso configurar para que ela seja marcada automaticamente. Porém, se você não estiver usando o Moodle do IFES, pode ser que não esteja. Então, vamos começar pela configuração do acompanhamento de conclusão no curso, ou seja, na sua sala virtual. Então, primeiramente, nós vamos aqui em gerenciamento do curso e vamos aqui em editar as configurações do curso. Então, vamos até o acompanhamento de conclusão. Como eu disse, aqui no IFES já está automaticamente habilitado. Se não estiver, se tiver não, você muda para o sim, no seu caso. Salvamos. Agora, vamos ativar edição e eu vou rapidamente aqui inserir um recurso. Vou inserir o recurso de página só para você ver como se comporta. Então, adicionei, nem mexi na configuração de conclusão. Automaticamente, já está aqui o meu recurso criado com a configuração de acompanhamento de conclusão. Isso significa que eu não preciso fazer nada, que já vai vir assim. Porém, agora nós vamos para uma outra sala, onde eu já tenho diversos recursos e atividades configurados com acompanhamento de conclusão, de modo que, em alguns casos, como este aqui, o estudante pode marcar manualmente, que é essa primeira configuração automática que eu te mostrei anteriormente, ou outros casos, como, por exemplo, este aqui com a borda pontilhada, que eu defini alguns critérios. Então, aqui, se eu passar o mouse suavemente acima, ele me diz. Nesse caso, os estudantes podem marcar manualmente. Neste caso, o sistema marca este item como concluído de acordo com as condições que eu estabeleci, no caso, o professor estabeleceu. Então, aqui, vamos ativar a edição e vamos verificar como fazer essas configurações. Então, eu vou clicar aqui em editar as configurações, vou em conclusão de atividade, e aí eu vou aqui em acompanhamento de conclusão e vou ter três opções. Não indicar a conclusão, não vai aparecer aquela caixinha. Então, eu vou salvar aqui para você ver como é que fica. Ó, orientações para a prática 1, não tem a caixinha. Ou então, eu vou deixar os estudantes marcarem manualmente, que é o que estava antes, ou eu vou mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Neste caso aqui é uma página, eu só tenho, então, a opção de visualização. Então, eu vou marcar aqui a visualização. E eu posso também habilitar uma data para que o estudante faça essa visualização. Se for conveniente, se estiver de acordo com o meu objetivo, também posso definir essa data. E vou salvar. Então, veja que nesse caso aqui, mudou da borda sólida para a pontilhada. Então, à medida que o aluno acessar essa página, vai marcar automaticamente como concluído. Agora, observe que, como eu disse, o acompanhamento de conclusão, ele está ativado automaticamente. Então, é muito importante que você se atente para o recurso rótulo, por exemplo. Porque se você não se atentar, os recursos rótulos também virão com essa caixinha. Então, veja, por exemplo, aqui, eu tenho um rótulo, um banner, eu tenho outro rótulo aqui, outro rótulo aqui. E aqui eu também tenho um rótulo. Então, eu vou ativar a edição para te mostrar. Veja que aqui, eu já retirei previamente. Então, sempre que você tiver um rótulo, a opção é essa aqui. Não indicar a conclusão de atividade. Porque a automática é essa. Então, até um rótulo, quando a gente insere, vem com um quadradinho. Então, nós precisamos fazer o procedimento contrário. Ir lá e indicar a conclusão de atividade. Então, quando se tratar de um rótulo, ou até mesmo de um material complementar, que eu não necessito acompanhar, se o aluno vai ou não vai acessar aquele material, a gente precisa fazer esse procedimento, que é o inverso. Tirar o acompanhamento de conclusão. Agora, vamos verificar no caso da atividade. Vamos pegar aqui o exemplo da tarefa. Neste caso aqui, está configurada para marcar automaticamente como concluída. Então, vamos ver essas configurações. Então, vamos aqui na conclusão de atividade. E aí, eu tenho as três opções. Ele deve visualizar, ele deve receber uma nota, ou ele deve fazer um envio. No caso de atividades, eu costumo marcar esta opção. O aluno deverá fazer um envio para concluí-la. Porque do ponto de vista do aluno, independente se ele já recebeu uma nota ou não, ele já concluiu a atividade. Então, eu normalmente, em caso de tarefa, costumo optar por essa aqui. O estudante deverá fazer um envio. E vou salvar. Porém, cada tarefa vai ter algumas opções específicas de conclusão, conforme as características de cada uma. Então, em cada tarefa, fórum e outras atividades, você vai fazer esse mesmo procedimento escolhendo qual opção se adequa melhor ao seu objetivo pedagógico. E aí, automaticamente, quando o aluno, no caso aqui da tarefa, fizer o envio, vai marcar como concluído. Então, vamos verificar como que nós conseguimos, mesmo sem adicionar o bloco de progresso de conclusão, como nós conseguimos acompanhar essas atividades de uma forma rápida, visualizando o relatório que o progresso de conclusão nos possibilita. À medida que nós configuramos na sala, nós conseguimos também acompanhar de forma rápida. Então, nós vamos aqui em gerenciamento do curso, vamos aqui em gerenciar os estudantes e vamos aqui neste relatório de conclusão de atividade. E aí, aqui está de cada recurso e cada atividade, é importante lembrar que, neste caso aqui, o Moodle trata como conclusão de atividade tanto recursos quanto atividades. Então, você pode configurar os recursos, como aqui eu tenho páginas e também tenho as atividades. Todos aparecem no relatório de conclusão. Então, aqui eu consigo, de cada aluno, verificar se ele acessou determinados recursos e quais atividades ele já completou. Então, eu tenho alguns casos aqui, por exemplo, de alunos que não completaram todas as atividades. E aqui, eles não acessaram os recursos. Então, isso é um exemplo de como é útil tanto para alunos quanto para professores esse acompanhamento. E agora, nós vamos ver na visão de aluno como que aparece essa conclusão para ele, tanto quando ele acessa o curso quanto como ele visualiza. Então, agora eu estou com uma visualização de aluno. E aí, veja o curso que eu estava mostrando aquelas atividades na visão de professor. Para o aluno, aparece desta forma quando ele acessa o curso. Então, aqui, 75% do curso completo. Vamos acessar o curso. Como o aluno visualiza, então, aqui o que ele acessou e o que ele não acessou. O que ele não acessou está em branco. O que ele já acessou ou o que ele já concluiu de atividades. Então, aqui, por exemplo, é uma página. A aluna acessou. Aqui tem diversas atividades completadas, exceto este questionário. E aqui, veja que se eu acessar aqui como aluno, o meu acesso está como o acesso da Lúcia Esmeralda, eu tenho dois casos. Então, orientações prática 1 está configurado para marcar automaticamente. Eu posso clicar aqui que eu não consigo. E para o aluno aparece não concluído. Então, vou acessar a página. Agora, vou voltar e veja. Já marcou automaticamente concluído. Já neste segundo caso aqui, está com a borda sólida. Significa que eu posso marcar. Se eu acessar a página e retornar, não vai marcar. Então, eu preciso sinalizar aqui, como aluno, que eu já acessei essas orientações. Então, é desta forma que o aluno visualiza quando a configuração do progresso de conclusão dessas atividades e recursos está devidamente configurado na sala. É isso. Um abraço e até o próximo tutorial.